O que o Lula falou do Robinho, o cara tem que ser bom mesmo, e outra coisa, eu não quero aqui, vocês que são bolsonaristas, quem é Lula, PT, não quero discutir isso aqui, todo mundo sabe que eu sou Lula, todo mundo sabe, porque eu não deixo falar, eu não sou hipócrita, pelo menos do jeito que era bolsonarista, e eu respeito, tem família, está tudo certo, o que o Lula falou na entrevista com o SBT do César Filho, que o Robinho tem que ser preso aqui no Brasil, e vai ser preso, dia 20, vai ser preso, porque estuprador é estuprador, se tem uma raça que tem que ser extinguída do oxigênio que a gente respira, é estuprador, meu irmão, estuprador é estuprador, estuprador tem que ser extinta do mundo, ainda mais coletivo, estuprador coletivo, ainda as três instâncias, então a gente tem um estuprador em Santos, que está lá no meio das pessoas, qual é o exemplo que tem esse país aqui, qual é o exemplo que esse país pode dar para o mundo, se a gente tem um estuprador famoso, rico, milionário, e que fica jogando futebol, qual é o exemplo que a gente tem aqui, ou a gente bota esse cara na cadeia, para que a gente possa desenvolver um mundo melhor, e para respeitar as mulheres do mundo inteiro, porque a gente não tem que respeitar a mulher só, a mulher brasileira, a gente tem que respeitar a mulher, e ele tem que ser preso, e tomar os nove anos na cadeia, no chilindró, e ficar junto com os caras, porque estuprador, vocês sabem o que que vira na cadeia, né, menininha, sabia, quando o estuprador chega na cadeia, vocês não sabem, então eu vou explicar, então o estuprador quando chega na cadeia, a primeira coisa que faz, rapa todo o pelo do corpo, todo o pé, todo o pé, todo o pé, todo o pé, todo, e aí, sabe o que vai acontecer com você, Robinho, para estuprador? É isso, é isso que na cadeia faz, porque o que o bandido não suporta é estuprador em 71, estuprador, para mim, não tem que respirar, e o presidente Lula foi muito bem em relação ao que ele cobrou em relação ao Robinho.